Vista Capa Oh, louco, esse truque de novo, se a gente vai continuar se encontrando assim, você tem que contar uma história nova Você deve ser mais burro do que eu pensava, só um pateta total mexeria com Green Lantern Ah, valeu, pessoal Essa é uma festa de despedida insana Tá gravando, Jéssica Afirmativo, Lois Quer dizer alguma coisa pros fãs antes de viajar pra Oa? Ah, ser convocado pras ligas principais da Green Lantern Corps é demais Eu tô subindo, deixando de ser um Junior Green Lantern e concluindo meu treinamento em Oa Então eu vou poder proteger todo o setor 2814 Mas não se preocupe com a Terra, os grandes líderes vão enviar outro anel E vão escolher um novo Green Lantern pra proteger a Terra Quem quer que escolham vai ser destemido, como eu Mas eu não posso garantir que vai ser tão bonito ou engraçado como... Foi só um balão estourando Você tá bem? Sim, foi só um susto Ah, Solomon Grundy vai se vingar do Green Lantern Ah Jéssica, tá filmando isso? Ah, mais ou menos Por favor, você pode não invadir a nossa festa Ah, bolo Que gostoso Fica longe do nosso bolo Zumbi no chão Viram? O planeta tá em boas mãos É isso mesmo, superfãs Vamos sentir falta do Hal, mas a Terra não tem nada a temer Valeu pela escolta, Supergirl A Super Hero High acompanha os seus heróis com estilo E além disso, nunca se sabe o que se esconde lá fora Finalmente Até que enfim a Terra está sem o Green Lantern Outro dia salvo pelos alunos da Super Hero High Eu sou a Lois Lane dizendo, continuem super... Hã? Sinestro? O que ele tá fazendo aqui? Continua filmando Parece que o Sinestro O diretor da Korugar Academy E líder da Yellow Lantern Corps Acabou de chegar Ai, eu espero tanto Que a minha irmã Blackfire tenha voltado Você vai vê-la em breve Já que vai para Korugar comigo Vai, eu quero ter uma visão melhor da ação Escuta aqui, Sinestro Ah, sim Eu preciso de um cara bem rápido para a minha equipe Solta eles! Ah, não se preocupe Você irá com a gente também A Super Hero High vencem justamente da Korugar nos Jogos Intergalácticos Mas isso não acontecerá de novo Tire um cochilo, Supers O treinamento começa assim que chegarmos em Korugar Sinestro, liberte os meus amigos ou enfrentará a ira do morcego Eu preciso de superpoderes de verdade para meu time Eu preciso da Supergirl Vamos chegar mais perto, Jessica Supergirl? Supergirl, responda! Duff, dou um sinal aqui perto de Netuno é horrível O Sinestro tá atrás de você Fique longe da Terra Precisam de mim na Terra? Eu já tô indo Nada de ruim vai acontecer Ninguém pode me ajudar O Green Lantern voltou Jessica Cruz Você foi escolhida para ser a Junior Green Lantern na Terra Jessica Cruz Você foi escolhida para ser a Junior Green Lantern na Terra Quem... quem é você? Você foi escolhida Você achou a dica errada Você deve proteger a Terra Eu não posso proteger a Terra Você sabe quantas coisas me dão medo nesse planeta? Você foi escolhida Para de dizer isso Jessica, eu tava te procurando Eu acho que enquanto tava filmando Você pode ter gravado a senha da nave do Sinestro O que foi isso? Nada É... eu vou buscar o vídeo pra você Eu vou pegar a câmera Não, sai daí Tá tudo bem aí? Tá Já peguei a câmera Vamos ver Você não tem medo de enfrentar o Sinestro? Não Ele não acha que eu sou uma ameaça E essa é a minha vantagem O que? O que tá acontecendo aqui? Ah, que bom que conseguiu chegar, Supergirl A minha equipe não ficaria completa sem uma capitã Eu nunca vou ser da sua equipe, Sinestro Achei Jessica Cruz Você foi escolhida Um anel do Green Lantern? É, mas ele é doido Ele devia estar atrás de alguém destemido Pra ser a nova Green Lantern Mas ele não quer parar de me seguir Isso é incrível Você é a nova Green Lantern O anel de poder vai deixar você criar qualquer coisa que puder imaginar E você pode usá-lo pra derrotar o Sinestro Vamos Eu não posso Eu morro de medo Os heróis podem sentir medo Os heróis superam os seus temores pra fazer o que é certo O anel sabe que você tem o poder Agora você só precisa acreditar no seu lado super Acreditar no meu lado super? No dia mais claro, na noite mais densa O mal sucumbirá ante a minha presença Todo aquele que venera o mal há de temer A luz do Green Lantern E o seu poder De onde veio isso? Não importa, vamos lá É? Ah, tá bom Vamos lá Você devia ter vindo para Corgar Academy há muito tempo Nós teríamos vencidos os Jogos Intergalácticos Supergirl Não Boa viagem Mas o Hal Jordan foi embora A Terra está desprotegida Eu sou a Green Lantern da Terra agora Você vai libertar o Sulker Senão Senão o quê? Isso! Ah, qual é? Sério mesmo? Oh, deve ser difícil ser novata nisso Venha comigo para Corgar E eu lhe ensinarei a dominar o anel Eu sou o Yellow Lantern Eu controlo o medo E você vai me temer Toma aí Um gatinho? Às vezes quando estou com medo Ver fotos de gatinhos me faz sentir melhor Brincadeira de criança Eu posso sentir o medo no seu coração E você vai tremer ao ver o medo encarnado Tem razão Eu estou com medo Mas o anel do Green Lantern sabe que eu posso superar isso Quando estou muito assustada Eu olho para as minhas heroínas As garotas corajosas que me inspiram E me mostram do que eu sou capaz Você gosta de ter medo? Ai, eu conheço uma coisa bem apavorante Dê o seu anel tomado Por uma Junior Green Lantern inexperiente Venham! Vamos cair fora daqui! Caramba, você é incrível! Foi demais, hein? Pai, espetacular Jessica, atende Eu preciso de você me dando cobertura agora Tem uma nova Green Lantern Você seria de valor inestimável para a Super Hero High O que me diz? Me chame de Green Lantern Muito bem, garotas Hora de tirar o seu primeiro dia de avaliação do caminho Vamos começar com você Você consegue, Mira? É como usar os poderes embaixo d'água Mas é mais seco Tá bom? Lá vai! Só queria medir quanto peso você aguenta Ups Ei, gatinha, guarda um pouco para as baleias Ah, foi sem querer Senhora Clayface, devolva essa bolsa Parada aí, máscara de lama As Super Hero Girls não podem me deter Pode se considerar desarmada Não por muito tempo Tenho que fazer alguma coisa Toma isso Obrigada, pirralha Oh, não Quando eu cheguei aqui, a Super Hero High foi difícil para mim também Você vai superar essa fase Obrigada, Wonder Woman Boa noite Eu não sei, Storna Parece que eu não consigo fazer nada direito Ah, talvez eu nunca me adapte à escola Miss Moshan, renda-se e eu prometo diminuir o calor Ah, não! Eu preciso ajudá-la Você é forte, você consegue enfrentar vilões e não precisa ficar invisível sempre que sentir medo Miss Moshan, onde você está? Eu estou aqui É você? Sou eu O Firefly quer usar meus poderes de leitura da mente para coisas ruins E o fogo Ai, é o pior O meu sangue marciano não suporta Em Atlântida, temos um ditado Se não aguenta o calor, saia da corrente do Atlântico Norte O que eu quero dizer é Você tem que sair daqui e eu vou te ajudar Miss Moshan, saia pra brincar Miss Moshan, saia pra brincar Onde quer que esteja, Miss Moshan, saia agora Pra onde ela foi? Talvez eu possa te ajudar Você é o Firefly Eu sou a Miro Que coincidência te encontrar aqui A gente acabou de falar de você na aula Conheça seu inimigo Onde está a Miss Moshan? Quem? Eu sou terrível com nomes E desde que eu cheguei na Super Hero High Tem sido uma apresentação depois da outra Sai da minha frente O melhor jeito de achar uma braga é jogar fumaça Socorro! Oh, não! Socorro! Fogo! Eu vim te ajudar Fica longe daqui, tá bom? Sim, sim, obrigado, senhorita Você devia ter seguido o conselho dela E saído daqui enquanto podia Se você não usar essa sua cabeça Que lê mentes pra me ajudar A situação vai esquentar muito Eu não vou te ajudar Eu não posso Cai fora, Firefly! Eu vou te pegar A gente tem um ditado de onde eu venho Se você brincar com fogo Vai se molhar Eu queria fazer alguma coisa Pra agradecer a Mira por me salvar E como você a conhece bem Eu pensei que pudesse ter uma boa ideia Disse que tudo isso aconteceu no porto? E que a Mira tava lá? E só mais uma coisinha Surpresa! Isso é sensacional Pau! Festa na piscina, já! Tchim Tsunami! Obrigada por me fazer sentir que eu faço parte da Super Rio High E agora Eu te concedo O tradicional presente De Atlântida da Gratidão Guerra de Água! Oh não, não acredito Cripto, olha É pegar e soltar, amigão Ai, eu não vejo a hora de você conhecer o novo cão da Batgirl Eu sei que vocês dois vão se dar bem Esse é o mais novo membro da família Gordon É esse Ai, como ele é fofo Acabamos de adotá-lo Mas eu já sei que vou sentir falta dele Enquanto estiver na escola É, é uma pena que a diretora Waller não permita animais de estimação O Cripto adora a Fazenda Quente Mas eu queria que ele ficasse comigo o tempo todo E essas duas bolinhas de pelo vão se divertir muito hoje Vai pegar, garoto Muito bem, Ace Vamos lá, Ace Temos que ir Houve um arrombamento Você e o Cripto precisam esperar no meu Batbanker Enquanto eu e a Supergirl investigamos Seja um bom garoto, Cripto E siga o Ace O Rubi da Esfinge foi roubado Que tipo de ladrão ia roubar um Rubi e não ia levar todas as outras joias daqui? Isso é estranho Não tô vendo nenhuma impressão digital Tem que ter alguma pista Ah, um rato Que? São nojentos Um rato de brinquedo É o modus operandi do gatuno mais procurado de Metrópolis Você tá pensando no que eu tô pensando? Tá, tô Bolo é melhor que torta Não, talvez o gatuno seja Catwoman Impressão digital não reconhecida Comando de voz não reconhecido Ross? Ross? Onde você se meteu dessa vez, seu gatinho danado? Tô indo Catwoman, onde você tava? Aproximadamente 18 horas hoje Grupo de estudos com a Frost e a Barda Hum, se importa se a gente der uma olhada aqui? Sim, quer dizer Não Ela tá escondendo alguma coisa Hum Ahá Ahm Por favor, não contem pra diretora Waller que eu tô mantendo um gato aqui dentro O Ross não tem nem pra onde ir A gente não vai contar Desculpa por isso Acho que a gente tem outro gatuno pra encontrar E eu preciso achar o meu gato Ahm Ahi Não tem nem para trazer Ansão Ahal Ahi Ahi O que é isso? Parados aí, caninos. Esse felino é meu. Desculpa. A gente não achou o ladrão. Vocês fizeram tudo o que podiam. Cripton, você conseguiu achar! O rubi. E resolveu vários outros casos. Muito bem, Ace. Esses pets provaram que são heróis também. E na Super Hero High, todos os heróis são bem-vindos. Isso significa que vou permitir super pets na Super Hero High. Isso, gatinho. Eu pego! Eu pego! Eu não acredito! Opa! Wonder Woman! Você imune as toxinas de plantas também? Voando, dormindo? Não tem ninguém ainda acordado. Detonadores de bomba de fedor montados. Não! A boa notícia é que o meu experimento com papula sonífera foi bem-sucedido. A má notícia é que o meu experimento com papula sonífera foi tão bem-sucedido que toda a Super Hero High tá dormindo. É, você vai se meter numa baita encrenca. Não, seu acordá-los. Vamos! Eu posso usar a rara orquídea cor de brilho pra anular os efeitos da papula. É isso aí! Quem diria que colher flores podia ser tão divertido? Teu jantar chegou! Não ouce arranhar a minha moto! Essa pintura é novinho! Eu faminto! Coma a lama, grande! Olha lá a orquídea! Você não prefere pegar, eu sei lá, qualquer coisa que não seja uma flor que esteja bem do lado da aberração que tá tentando comer a gente? Vamos lá, meus amigos! Isso! Vai, Ivy! Vai, Ivy! Como a gente vai distribuir o pólen por toda a escola? Eu fiz experimentos com essa tecnologia de bombas de fedor. O que está acontecendo aqui? Nada! Foi só um sonho... Só um sonho? Ivy! Nada de laver durante o treino! O cripto é um beijoqueiro, não um lutador. Beijo de cachorro não ganha um luto! Opa, desculpa. A Jump ainda não aprendeu com quem ela pode lutar. Os Super Pets nunca vão formar uma super equipe. Kitsune! Balançou, Ballyo! Não, Honey! Sapatos não são comida. Quem dá isso? Ah, era o meu chinelo! Se os seus pets não começarem a trabalhar juntos, vocês não vão passar! É sério? Para passar na matéria do Brody, vocês vão ter que trabalhar em equipe. Sua primeira tarefa em equipe é ajudar aquela senhora a atravessar a rua. Ah, que ursinho simpático! O que está acontecendo? Honey Bear, não! Desculpa! Não se preocupe, não é o meu primeiro contato com animais exóticos. Isso não é trabalhar em equipe. Que vergonha, Honey! Bumblebee responde. O alarme de emergência no zoológico do Centennial Park. Nós já vamos, Supergirl! Vocês dois, fiquem aqui. A gente tem problemas de super-heróis humanos para resolver. Olá! Tem alguém aqui? A gente recebeu pedido de ajuda. Oi, Supers! Permitam-me apresentar a Gangue Animal! Paguem elas, rapazes! Adeusinho, aligado! Ah, criança ignorante. Eu sou um crocodilo! Cai fora, crocodilo! Eu vou fazer um sujeito com você, samurai. Essa luta não é páreo pra você. Você conhece a rotina, Killer Moth? A gente chama a Unidade de Crimes Especiais e você... Não tem tempo pra isso quando tem uma coisinha explosiva à volta! Uma bomba! Peguem ela! Eu te peguei, coisinha! A porta deve ser kriptonita. Uma bomba de efeito! Também conhecida como manobra de distração. E vocês caíram como patinhas! Você não vai se safar dessa! Seu próprio zoológico. Feito para manter até as criaturas mais fortes dentro. E com os nossos truques, ele vai manter os super-heróis mais fortes trancados também. Os humanos não são mais bem-vindos em Metrópolis. A cidade agora pertence às feras! A cidade agora pertence às feras! Tirem suas garras de mim! Não podem me expulsar de Metrópolis. Você não sabe quem eu sou? Todos os humanos devem ir! Quem está aí? Eu vou dar uma olhada! Ah, são só uns vira-latas. O vidro não pode resistir à minha lâmina! Deixa a gente sair agora mesmo! Eu deixo você sair se você se juntar à gangue animal, Batgirl. Não, eu tenho princípios. Tá bom! Fique com eles, então! É o que eu vou fazer? 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 Ai, Borboleta! Cuida da sua vida, cara! Ringue animal! Rápido! A gente está com... Ah! Ah! Baba de cachorro! Ai, 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 ai! Magartixas me mortam! Ai, ui, ai! Devia se juntar a nós, Jampa! Deixe sua mestra e se torne uma igual a nós na Gangue Animal! Você podia lutar com... É isso aí, Kalayubi! Muito bem, Ace! Ah, valeu, Krippi! Isso, Honey! Você se saiu muito bem, Kitsune! Obrigada, Jampa! Mãe, você fez bem em seguir os seus instintos. Grande trabalho em equipe, Super Pets! Ah! O que é isso? Cheetah? Que bom! A gente vai ganhar um 10 no nosso projeto de vigilância! O que é que tá acontecendo aqui? Eu tava roubando as respostas da prova! Ah! Como eu fiz em todas as provas! Mas que audácia, Cheetah! Você vai pegar um mês! Ah! E eu também acho que seu colete de lã é careta! Ah! Dois meses de detenção! E muito obrigado pela sua ajuda, Wonder Woman! Ah! Desculpa, Cheetah, mas o laço da verdade nunca mente! Eu teria escapado de novo se não fosse por esse laço intrometido! Power! Grupo de estudos ativado! A primeira rodada começa agora. Está todo mundo pronto? Ergam os alfos. Três, dois, um. Fogo! Isso deu? Roupou os meus brincos! Para trás! Mas... eu vou chamar o meu advogado. Fica calma, giganta. Essa garota não roubou os seus brincos. Te ajudamos a procurar. Não! Ela roubou eles! Para com isso! Para com isso! Coloca lá no chão! Ah, meu dedo! Obrigada. Você parece familiar. Eu te conheço. Não. Eu sou nova na cidade. Não gosto de você. Bom, agora eu também não sou muito sua fã. Já chega, giganta. O jogo acabou. Mas eu gosto desse jogo. Preciso esfriar essa cabeça quente. Ei! Muito bem, meninas. O meu... o meu laço. Eu perdi. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Não tem laço aqui, mas você ainda pode equipar o seu melhor pé comigo. A meia maluca! Ah, obrigada pela sua ajuda, Harley. De nada. Nada lá no centro. Você não pode ligar para o fabricante do laço e pedir um novo? Não funciona assim. Só existe um laço da verdade. E consegui-lo não foi fácil. Bem-vinda até Miss Kira. Seu trabalho foi muito bem recomendado, senhora Minerva. Professora Minerva, quais são os artefatos que você quer recuperar? Tesouros escondidos há muito tempo. O laço da verdade, o amuleto da harmonia e a garra do engano. Oi, eu sou... Bárbara Ann Minerva, eu disse para esperar lá fora. E eu te disse para me chamar de Bob. Diana vai garantir que Bob se sinta bem-vinda. A criança está aqui para me ajudar e não deve ser perturbada, Hipólita. Rainha Hipólita, as relíquias foram escondidas e magicamente protegidas. Se você as encontrar, não mexa nelas. Sou a única que tem permissão para tocar as relíquias. É claro. A lenda diz que a garra do engano dá a pessoa que a usar a capacidade de se transformar numa fera poderosa, mas também a torna desonesta. Não é demais? Aposto que a princesa Diana não incomoda a rainha Hipólita enquanto ela está tentando trabalhar. Princesa Diana. O amuleto. Eu preciso alertar as nativas. Não toque em nada enquanto eu não voltar. Uau, isso é muito irado. Meca! Meca! Torne tripla de bafo de cão! Fiquem longe dela! A maldição era mágica Uma ilusão Não conseguiu sobreviver ao laço da verdade Daiane, o que aconteceu? Você mexeu nos artefatos Não, eu não mexi em nada Eu mexi Desculpa, mamãe Eu usei o laço da verdade Eu sabia que não devia tocar nele Usar o laço desfez a maldição A sua honestidade e coração puro Provaram que o laço deve ser seu Eu vou honrá-lo e usá-lo para o bem Nagado o engano da pessoa que a usar A capacidade de se transformar numa fera poderosa Ai Deu certo Babi Ann, cadê você? Tô indo, mãe Tá na hora da Mulher Maravilha rever o seu laço Mas dessa vez Ela é quem vai ficar presa nele Vai logo, Wonder Woman Desculpa Eu tava fazendo outra busca na cidade pelo meu laço No lixão não estava Muito bem, meninas Todas no ônibus Pau Passeio de campo ativa Que ônibus equipado Parabéns Os passeios de campo com certeza vão ter diversão Emoção Desventuras entre amigos E... Hoje nós vamos ao Museu de Odontologia de Gotham Oh Não se pode ganhar sem Segurem-se, vamos Parar Esse trânsito vai nos atrasar para o curso de cáries do curador Eu vou ver o que tá acontecendo, treinador Eu posso te ver muito bem sem ele Onde estão os meus brincos? Sabe, eu vou perguntar por aí, até mais A gente tem um problema gigante Nenhuma gigante vai impedir o meu passeio de campo Mesmo se a gente estiver indo por um lugar chato Sai da minha frente, treinador Ei! Ei! Voltem já aqui Parem agora mesmo Eu acho que não Você vem comigo, Zeus Katana, vai pra direita Ah, o quê? Ah, entendi Não é justo E agora? Passeio de campo ou não, a gente tem que detê-la Vamos, garotas Ponha o carro no chão, giganta Eu não quero Ponha suas mãos grandes pro alto Preciso da sua ajuda Que jeito mais estranho de pedir ajuda Eu não sei mais como chamar a sua atenção Alguém roubou meus brincos Isso me deixa furiosa Conta o que aconteceu Wonder Woman Chita? Como chegou aqui? Não tava no passeio de campo A giganta tava falando a verdade Sobre alguém roubar os brincos dela E eu preciso da sua ajuda pra recuperá-los Então vamos lá Os brincos da giganta estão aqui embaixo? Não Mas o seu laço está Como você achou o meu laço? Achar? Eu roubei, princesa Devolve-o agora e não se fala mais isso Não depois de tudo que você fez comigo Se exibindo dia após dia Eu nunca quero É hora da revanche, princesa Deve ter alguma coisa de que você toda certinha se arrepende E eu quero que todo mundo saiba o que é Desembucha, loco Me arrependo de nós duas não sermos amigas Eca! Você não tem amigas demais? Tem uma atividade logo à frente Só pode ser a Wonder Woman e aquela chita chata e traidora Harley, vire à próxima direita Pode deixar a Batsy Eu nunca vou ser sua amiga Como acharam a gente? O ônibus da Super Hero High tem uma tecnologia que rastrei alunos caso eles se percam num passeio de campo Quando a gente te viu com a Wonder Woman A gente percebeu que você estava por trás de toda a confusão Você se aproveitou da dificuldade de controlar a raiva da giganta para poder roubar o laço da verdade Solta já o laço, chita Ele nem funciona Ela ainda está mentindo Ninguém é tão bom Na verdade, todo mundo pode ser Se quiser ser Tem certeza, Wonder Woman? Eu a perdoo Eu quero que ela tenha outra chance Se ela ficar, talvez a Super Hero High possa influenciá-la a escolher o caminho certo Não se preocupe, Grud Agora que sei das tendências criminosas da chita, eu não vou tirar os meus olhos dela Aquele passeio de campo foi ótimo Quem diria que odontologia poderia ser tão interessante Eu passei a respeitar muito mais os meus caninos Olha para os nossos dentes perfeitos Onde você pensa que vai, chita? Esqueceu uma parte Você não vai ganhar de mim dessa vez, Batgirl É, eu ganhei Eu instalei um piloto holográfico na Batmoto Assim as pessoas não se assustam quando ela estiver no piloto automático Está na hora da vitamina com mel Eu estou faminta Vocês ouviram? A minha barriga está roncando Uau, eu devo estar com muita fome Isso não foi a sua barriga Isso foi um... Ai, terremoto! Ai, que cheiro de insopre Mais uma vez, Raven Azarat mete os cintos Ah, a gente não pode aprender outra coisa, papai Como leitura, geografia ou física quântica O que há de bom na física quântica? Nós do submundo fazemos magia Você deve seguir os meus passos Ah, mas eu odeio magia Isso aí é lava É lava Não se preocupe, eu arrasei na prova de resgate em lava Ligando o ar-condicionado Não é hora pra selfies Ei E agora? Você precisa se esforçar mais para abrir um portal do submundo em Metrópolis O quê? Você não me disse que o feitiço faria isso Papai Não fique aborrecida Com um pouco mais de prática Você vai poder abrir portais sempre que você quiser Está bem? Ah, você não entende Eu não quero abrir portais como você Por que não? Abrir portais pode ser útil e emocionante Azarat metrion simples Agora, continue praticando até criar um portal como esse Estarei na minha sala governando o submundo Se o papai é tão obcecado por portais para Metrópolis Então é pra lá que eu vou Ah, eu imaginei que a superfície tivesse menos cheiro de enxofre Ah, enxofre Nada bom, nada bom, nada bom, nada bom Ah, minha filha Uh, banho quentinho Olá, minha heroína Não, eu não sou uma heroína Ah, minha filhinha Você é uma verdadeira heroína, moça Não, eu só estava passando Uau, a operação frio como um picolé começou Uau Ei, garota com cara de gótica A gente precisa de ajuda E eu não posso Obrigada Imagina Eu não sei como as coisas funcionam de onde você vem Mas aqui as heroínas trabalham juntas São dez cidadãos salvos, Supergirl Supera essa Só porque a gente trabalha junto Não quer dizer que não tem espaço Pra competição amigável Fui para a superfície? Rai, banho É por aqui A Super Hero High vai ser o lugar mais seguro pra todo mundo Cidadãos, para o abrigo da cantina Meus parabéns, querida Obrigada, papai Essa é a Super Hero High Onde todo mundo aprende a ser herói Supergirl, precisamos de você no Setor 7 Pode deixar, diretora Waller E a minha nova amiga pode ajudar E essa é a... Peraí, eu não sei o seu nome Raven do Submundo Finalmente recebeu a minha carta de convocação O serviço postal do Submundo é um desastre Convocação? Pra Super Hero High? Mas eu não sou uma heroína É por isso que veio pra cá pra aprender Mal posso acreditar que o seu pai finalmente deixou Ele não deixou Supergirl Você pode cuidar daquele problema no Setor 7? Deixa comigo Qual é o problema, Raven? Foi o seu pai que fez essa confusão? Não Fui eu com minha magia maligna boba Porque eu sou igualzinha ao meu pai Hum, eu duvido Você parece ser uma boa garota Mas o seu pai dá muito trabalho Hum, falando no diabo Raven! Raven! Raven, você está de castigo por uma eternidade Você não pode castigar ela Ela só estava sendo uma heroína Sendo uma heroína? Já chega! Você está de castigo por duas eternidades Opa, foi mal Não se preocupe Eu converso com ele Raven! Papai, você está me envergonhando na frente de todo mundo Você pertence ao Submundo E vai voltar pra lá agora mesmo Mas eu quero ficar aqui Pra poder estudar na Super Hero High Você quer estudar aqui? Jamais! Alunos, para as estações! Ai, agora você me deixou muito brava! Ei, está quente aqui? Ou é impressão minha? Gostou das boas-vindas, bonitão? Nossa! Caramba! Toma essa! Azarat e Métrionzitos Azarat e Métrionzitos Que lixo de magia! Você devia ser orgulhada, Raven Eu adorei o Super Golpe Eu não teria conseguido sem a sua sabedoria técnica Então, eu acho que isso deixa o nosso placar de Super Salvamentos empatado de novo Como você ousa interferir na minha família? Não, não faça isso, papai Eu vou voltar pro Submundo Por favor, deixa elas em paz Eu não vou sair até a Super Hero High Pagar por esse insulto Eu farei todos sofrerem Vocês são uma má influência pra minha filha Eu vou te influenciar a soltar a minha amiga Ai! Me solta, seu demônio de meia tigela! Você precisa detê-lo Use a sua magia A minha magia? A minha tentativa de abrir um portal do Submundo começou toda essa confusão Isso! Um portal! Isso vai levar ele de volta pro Submundo Talvez Mas a minha magia veio pelo lado paterno O que significa que é pura maldade Não é isso que eles ensinam aqui Os poderes, incluindo a magia, não são bons ou ruins A escolha é sua Você pode ser como seu pai ou seguir o seu próprio caminho Azarat? O que ela tá fazendo? Tá abrindo um portal pro Submundo Venham comigo, eu tive uma ideia Ei pai, eu vou fazer caridade e ajudar estranhos aleatoriamente por aí Não se atreva Volte aqui Volte já aqui, mozinha Supergirl, a gente tá aqui Raven? Você não tava... Tecnologia de projeção holográfica Mudar a aparência do piloto foi fácil Sua vez, Raven Azarat? Azarat? Métrius Intus? Um portal para o Submundo? Eu não vou deixar você destruir a Super Hero High Oh, minha princesinha da escuridão criou seu primeiro portal para o Submundo Eu tive a ajuda das minhas novas amigas. Mas eu acho que acabou. Nunca mais vou poder ver vocês, heroínas. Você dominou bem mais a sua magia aqui do que em todos esses anos estudando em casa. Raven, você deve permanecer na Super Hero High. Sério? Aprenda tudo o que puder. Para quando tiver idade o bastante, possamos destruir o mundo juntos. Ah, é? Talvez. Obrigada, pai. Estude bastante e seja cruel! Não falei que você era uma heroína! Eu não gosto de abraços. E o Trigon aqui vai cuidar da arrecadação de fundos para o papel de embrulho. É sempre um grande evento. Deveríamos deixar ele entrar para a Associação de Pais. Ele não aceita não como resposta. Eu odeio arrecadar fundos. Alunos, hoje vamos revisar os trabalhos com os veículos. Meu tanque tem recursos de controle remoto, sistemas de defesa embutidos e rodas de aro grande. Excelente, Cyborg. Muito bem, garotas. O Jato Invisível. Impressionante. É como uma bicicleta, mas tem três rodas. Ora, Big Barda, o trabalho era construir um veículo com um motor. Bom, o triciclo é mais a minha cara, porque eu... Ah, nunca aprendi a dirigir. Nunca aprendi a dirigir embaixo de uma pedra? Embaixo de uma pedra? Nem pensar. Em Apocalypse, você tinha que ser bem rica para ter uma pedra inteira. A gente pode te ensinar a dirigir. Eu adoraria. Eu sempre quis dirigir o tanque, mas a Lanchina era a motorista oficial do nosso grupo. Não, de jeito nenhum. Ninguém vai dirigir a Cybeast. Especialmente ela. Aprender a dirigir com a Harley Quinn vai fazer você acelerar rapidinho. É isso aí. Acelera. Pisa fundo, garota. Mais adrenalina. Menos adrenalina. Lição 1. Cuidado com os freios. Desculpa. Acho que não me dou muito bem com quadriciclos. Lição 2. Sempre acione o freio de mão quando parar o veículo. Ela pode ser pequena, mas a Batmoto pode te levar para qualquer lugar. Pode subir. O equilíbrio não é muito meu forte. Agora ligue a seta para a conversão e depois vire o jato para a esquerda. Para que dirigir se nós temos pernas? Pespoi, eu disse para você não pegar o tanque. Você acionou o modo de destruição e eu ainda não instalei o controle remoto. Cuidado, pessoal! Ei! Por que você não encara alguém do seu tamanho? Certo. Prestar atenção ao meu redor. Caramba! Ela é corajosa! Ligar a seta para a conversão. E pisar leve no freio. Legal! É, muito bem! Obrigada. Acho que só faltava achar o veículo certo para mim. O que você me diz, Cyborg? Ah, de jeito nenhum eu vou dar para você o meu tanque. Mas eu te ajudo a construir o seu. Isso! E apressadinha! Você se esqueceu de puxar o freio de mão! Não importa como você pegou, isso não é seu. Ai, me poupe! A Lady Luthor não precisa, já que ela está na cadeia. Então você também não vai precisar. Deixa a gente ir e podemos dividir os lucros com você. Ei! Se não aguenta a pressão, é melhor você deixar de ser vilã. O seu crime foi impedido. Que bom. Você está bem, Starfire? A minha alma está cheia de melancolia, porque eu sinto muita falta do grande baile de Tamaran. E eu devo voltar para a escola sozinha, para que eu possa me isolar no meu sofrimento. Odeio ver a Starfire com tanta saudade de casa. Já sei! Se a gente organizar um baile para ela, ela vai se alegrar. Boa ideia, Katana. Mas eu nunca fui num baile desse tipo. Nem eu. Eu sempre sonhei em ir num baile, mas a gente nunca fez um em Temícera. Só façam o que eu digo. Primeiro, precisamos das roupas certas. Vestidos são ótimos, mas a gente não precisa ter aulas de dança primeiro? Será que eu ouvi alguém aí dizer aula de dança? Em breve, lagartas, vocês vão ser as minhas borboletinhas dançarinas. A beleza da dança é trabalhar juntos ao ritmo da música. E cinco, seis, sete, oito e... Eu não quero dançar! Hora de ver a vida por outro ângulo. Como quiser, Wonder Woman. Mas eu acho que isso não vai ajudar. Ela quis dizer, sorria. A gente te trouxe um presente. Isso é pro baile tamariano. A diretora Waller disse que a gente podia fazer hoje à noite. Isso é muito maravilhoso! Mas com quem devemos dançar? Com os meninos? Umas com as outras? Você é muito boba. Eu já sei! A minha conterrânea! Quero dizer, a minha irmã, a Blackfire. E os amigos dela da Academia Coralgar vão ser os parceiros de dança perfeitos pra nós! Quanto mais, melhor. Significa muito pra mim vocês se sacrificarem tanto! Ah, não é um sacrifício. Vai ser divertido. Não esquece o seu vestido. Ah, sim! Eu devo vestir esse, ahm... Traje interessante no baile. Ah, tá exatamente como eu imaginei. Blackfire e os alunos da Academia Coralgar chegaram! Vamos começar logo esse baile! A festa acabou. Starfire! Grande Cobra! O baile começou! Se não gostaram das bebidas, era só ter avisado. Você quer mexer com um cachorrão? Quem é o cachorrão, hein? Tá legal. Já chega de ser a moça boazinha. Você vai sentir a minha ira. A ira fede. Vamos ver o que você é capaz, Karate Kid. Ainda quer saber do que eu sou capaz? Ah! Já é! Uhul! Tem que fazer a Blackfire e essa turma da Coralgar pararem com isso. Não, mas a rendição é a maior desonra no baile. O quê? Ah, não! Baile significa batalha de dominação em Tamariano. O único jeito de ganhar é derrubar todos eles de uma só vez! Nós temos que trabalhar juntos. No ritmo da música. Estão na caixa, Bumblebee! Ahá! Cinco, seis, sete, oito e chuta! Derruba! Ajute! As minhas porboletinhas estão dançando. E é tão magnífico. Mais um soco! E amarrar! Uhul! É! Nós vencemos o baile! A dança da vitória! Eu sinto muito pelo baile não ter sido como vocês esperavam. Mas ainda assim foi muito divertido, Seth. Ei, Wonder Woman, eu queria saber se você quer dançar. Eu adoraria, Steve! Ele quis dizer o outro tipo de dança. Oh! Melhor ainda. A Lady Day vai mudar a sua vida! Mas e se alguém ouvir? E o toque de recolher? É o fim do semestre! O que a gente precisa fazer é entregar o trabalho em grupo para a educação física. Ai, por era! Eu deixei o trabalho na cantina. Se não entregarmos no primeiro período, vão nos reprovar! Mas é o toque de recolher? Você sabe o quanto a diretoria é rigorosa com o horário. A barra tá limpa! O que você tá fazendo aqui? Não é justo você pegar uma detenção sozinha. Você devia me deixar fazer isso. Ser pequena facilita as coisas. Bom, não é justo você pegar uma detenção sozinha também. Ai, o meu pé tá dormente. Por que os nossos armários são tão pequenos? Eu nem notei. Pelo menos não pegaram a gente. Vocês têm o direito de ficar... Wonder Woman? Bumble Bee? O que estão fazendo depois do toque de recolher? Eu deixei o nosso trabalho na cantina. É meu dever como monitora dos corredores levá-las para a detenção. Mas para recuperar o trabalho sem serem pegas... Vocês precisam de alguém que conhece esses corredores melhor do que ninguém. Alguém que já riscou a vida, membros e asas para monitorá-los. Alguém que já... Você vem ou não? Esse corredor é a rota de patrulha do vice-diretor Grodd. A gente tem 15 segundos para atravessá-lo antes que ele passe aqui de novo. Acabei de terminar a avaliação semestral. Eu vou chegar no clube logo, logo. Eu não perderia a noite da rumba. Sinto o cheiro de alunos ignorando o toque de recolher. Quem está aí? Põe aqui! Aqui dentro. Quem está aqui dentro? Vão ganhar uma longa detenção depois que eu pegar vocês! Ninguém desrespeita o horário do meu turno! Para que lado vamos? Já sei! Se escondam! Esses delinquentes devem estar no segundo andar. Vou pegar vocês! Venham! Conseguimos! Ai, gente, eu estou tão empolgada! Mas eu devia me dar uma detenção. Ufa! Pelo menos a diretora Waller nunca vai saber. Eu nunca vou saber do quê? Ah, bom! Está tudo bem, meninas. Só dessa vez eu não vou contar para o vice-diretor Grodd. Vocês sabem como ele é rigoroso com o toque de recolher e com pessoas que comem as suas bananas. Tchatchire! Tchatchire! Ervadaninha! Pare! Isso com esse pó forte Legal, elas vão ficar ótimas no anuário E aí o Proton disse Não, obrigado, eu sou invisível Bati a foto bem na hora em que o leite estava espirrando do nariz dela Esse perral não fez nenhum arranhão Nenhuma vilã pode caçoar da minha amiga e escapar impune Mais uma pra sessão de apreensão de vilões Pega o meu lado bom Ah, do que eu tô falando, todos os meus lados são bons Essa eu vou guardar Socorro, alguém me ajuda Deixa comigo Legal Perfeição no anuário atingida Eu tô com o layout do anuário pronto pra imprimir Não, não tá não Eu é que tô, viu? Quem diria que tantas piadas iriam caber num anuário só? Harley, o anuário deveria mostrar os alunos da Super Hero High sendo heróicos, fortes e inspiradores Que tédio Como co-editora, eu digo Esqueça as façanhas e aumente a diversão A gente não tem tempo pra isso O anuário precisa ir pra impressão hoje É, tem razão Melhor eu levar isso logo pra imprimir Harley! Ah, alguém vê isso e pensa Não, ultrapasse Eu vejo isso e penso Hora do show Harley, cuidado! Você tá rindo do meu dano físico potencialmente permanente ou outra coisa bem desagradável Eu quase me esqueci desse dia Foi por isso que eu coloquei no anuário Então daqui a muitos anos a gente não vai esquecer que só porque usamos roupas justas de heróis Não quer dizer que não dá pra se divertir Bom, vamos levar esse anuário pra imprimir Pode deixar Mas primeiro, pra comemorar esse momento Belas fotos das co-editoras, meninas Que legal É, aonde arrasa mesmo, né? Esse anuário tem tantos atos de bravura Vista Kappa Vamos voar, basta acreditar Vista Kappa Vamos lá para luz caminhar Vista Kappa Tchau, tchau.